Aí não cai. Mas também não sobe, não sobe. Fica naquelas, né? Horríveis. Para quem não conhece, é o amigo que a gente conhece lá na festa do Rodrigo. Festa do Rodrigo. Pô, é na festa do Rodrigo. Qual é o seu nome? Pablo. Pablo. Ah, o que ele faz? Ele trabalha da destita, né? É isso, né? Ó, uma lente aí, ó. Amorou, o que tu acha? Deixa eu colocar uma lente, um clareamento, vai ficar mais bonito, ó. Vai ficar mais bonitão, pai. Ô, parça, a gente tem aqui, viado. Nós paga. Não precisa nem pagar, só encostar. Tá em casa, esse aí é meu parceiro. Viado, olha lá. Na parceria mesmo, né? Pode, pode. Aí nós sobe o vouch, tá? Mas deixa eu falar para você atrapalhar só a lente ou tem clareamento? Lente e clareamento. Dá para fazer os dois. Mas de porcelana? Resina. Isso aqui é resina? Parece resina? Não, parece não. Tá bonitona mesmo. Achei que era porcelana. Parece porcelana, mas é resina. Você que faz? É fácil, é fácil. É. Viado, você é louco, já pega o contrato, parça. Ele tem um contrato, você é louco. Eu tenho pra caralho, meu parceiro. Ô, viado, na moral ele não quer fazer acontecer. Claro que eu quero, porra. Mas, porra, tem desse ouro, ó. Ô, vai ficar bonitão, parça. Vai lá, o cara é parceiro, você é louco. Eu vou conversar com ele agora. Vamos conversar, calma aí. Deixa eu fazer uma dúvida. Uma dúvida. E vou ter... Como é que... Como é que você cuida essa lente? Você não precisa se preocupar nada. Como é que é? É, eu vou... Vamos voltar agora. Vai a barrigação, uma coisa assim. Faz manutenção, não. Só limpeza mesmo. Se você ver que o bagulho tá saindo muito sangue da gengiva... Sangue? Se sair sangue da gengiva, aí você tem que ir lá tirar... Como é que tá saindo sangue? A sua? É, quando eu fico escovando, ela sai sangue pra porra. Tem que fazer tratamento pra... A gente que tem lente, que nem o meu... Pra eu colocar, a gente tem que fazer um tratamentinho pra não sangrar a gengiva e tal. A minha gengiva não sangra, só que assim... Como a gente vai comendo e tal... Esse aqui, né? É... Gengivite. Gengivite. Como a gente come os alimentos... Não sai tudo na escovação, no fio dental. Se você não cuidar bem mesmo, pá, vai... Nasce uns tártaro na boca. Aqui embaixo, tá aqui assim? Assim. Deixa eu ver. Não, você quer ver... Deixa eu ver. Ou você quer que a live ver? Deixa eu ver lá atrás. Não, mas é limpinho. Por quê? Eu me é limpo, velho. Só que eu não gosto de mostrar a boca na live, né velho? Pelo amor de Deus. Posso ver? O quê? O que ele falou? Não, ele quer botar a câmera na minha boca. Deixa eu ver lá atrás. Lá atrás. Abra a boca. Pra eu ver. A boca não pode te mostrar? Tira. Só é o que eu posso ver. Vai. Ah. Abaixa. Abaixa. Ah. Tira a língua. Tira, porra. Vai, tira. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não pode ter. Nossa, bem pouquinho tarta dele. ? Olha aqui. Bem pouquinho, cara. Lá aí, pessoal. Olha lá. Podem olhar. Bem pouquinho. Lá. Contra, gente. Lá com a né de novo cara. Quando a gente entra no arto, como responsee a gente. normal, normal. Viado, é normal. Não, normal é um cara, hein? Eu te fumo. Viado, deixa eu ver a minha. Vou mostrar em live, foda-se. Meu sentimento é bonitão. Ele tá noxendo, foda-se, ó. Deixa eu ver. Ó, o senhor tá limpinho, não tem tartaro, não. Então o senhor é muito pior. Então você não tá cuidando, viado. Não, viado, é porque tem que fazer o... A limpeza, você pode me deixar quando, a última vez? Sei lá. Tu fez a sua rede faz tempo, ó? Faz tempo? Tu fez a sua rede? Já tem uns três anos. Ah, tem três anos. Eu cuido direitinho. Vou, na dita, eu sempre faço seis e seis vezes, eu posso alimper. Nunca quebrou, não? Nunca quebrou. Mas deixa eu falar, a minha, ela não tá, tipo, sem ponta da reta. Tá vendo, ó? A mordida, quando tu morre. É. Não tá reta, só que ela tá levantada um pouco, não é? Ó. Fica os aparelhos. É, aberta. Então. Um pouquinho aberta. Aí, o que eu tava querendo, dá pra colocar um aparelho vestido, né? Só que é muito mais caro que um aparelho, né? Mano, dá pra colocar o aparelho, dá pra fechar com a lente também, se quiser. Dá pra gente fechar, essa bondida, dá pra fechar um pouquinho com a lente. Só que eu acho que não vou querer lente, não. Vou... Trar é medo. Tu que sabe, mano. Dá pra fazer uma lente mais natural, entendeu? Ó. Dá pra... Come aí. Aqui, ó. Maralho. Já é louco, velho. Bonito, assim. Mano, eu acho que é melhor clareamento, tipo, natural, né, tropa? Eu acho que melhor você ficar com esses dentes de ouro mesmo, parceiro. Eu sei que a lente vai ficar bonita, mas eu prefiro natural. É, mas... Clareamento. Não faz, cara. Natural é melhor, né? É porque assim, a lente contato, você vai gastar 40 mil e a... O que? Clareamento, 600 reais. Peraí, clareamento é mais caro que a lente? Não, né? É mais... Ó, desculpa. Não. 40 mil pra você botar esses dentes de ouro. Tá, mas o aparelho investível é mais caro que o aparelho normal? O aparelho o quê? O investível. O aparelho é... É, é mais caro. Ó, tem vários aparelhos, tem Visa Line, que é aquela que você só usa a plaquinha aqui. Então, essa é cara. Mas tu não tem noção, parou? Mano. Eu acho que tá um suje. Eu acho que pra instalar, deve ser uns 7 contas, 8 contas. 10 mil, caralho. Caralho. Aí a plaquinha, aí tu vai trocando a plaquinha, entendeu com o tempo? Tem mil. Mas tu não é minha área, não entendo muito. Olha, será que os caras alugam a rede, não? Não, velho. Quero ir embora. Caralho. Cabe que o aparelho tem natural pra todo o seu parouro. O portão é aqui, ó. Vou partir. O seu? É. Vê lá o nosso, viado. Vê lá o nosso, viado. Porque quando os caras chamarem, já era, viado. Deixa eu ver lá. Não, mas ele é vício, pô. Tá fechado ainda. Tá, um 10 mil. Claro. Fala só, então, vem lá embaixo. Qual que é o portão de vocês? Tá fechado, pô. Porra, tá escutando pra caralho. Fechou a live? Oi? Fechou a live? Não. É não? Vem live. Ah, eu estou comendo direto, mano. A minha vai demorar muito, rapaziada. O meu é 4 de meia. Eu não consegui cancelar, rapaziada. Sabe por quê? Se eu tiver cancelar, já vai devolver 100 reais. E eu paguei 9 tênis. Não compensa, velho. Abriu, abriu, abriu. Fala, fubu. R$30,00. Mentira, que ele é o portão. Eu acho que é minha. Abriu, 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 porra. Bora. O meu é dar um de 50. Rapaziada, hein? Fudeu. Vou botar o dedo lá para o Maumau e eu vou ficar sem ler o chat. Vai ficar difícil. Para. Eu estou achando que vai cancelar. Está sobendo muito, viado. Não está confirmado. O meu é aqui, o meu é aqui. Vamos lá, vamos lá. Mano, o Maumau está mentindo, mano. Eu acho que também... Eu estou achando que não está confirmado. Valeu. Valeu, irmão. Tamo junto, viu? Tamo junto. Fica com Deus. Parabéns também. Qualquer coisa, você manda a mensagem. Beijão. Valeu, Maumau. Valeu, papai. O Maumau está mentindo. Eu também estou achando. Vamos lá. Olha o rapaziada. Valeu, irmão. Vai com Deus. Pode ser que está perto, Maio. Eu acho que vai cancelar, mano. Está chovendo para caralho. Olha lá. Bora, pô. Vamos ver, senhoras de Deus. Se ele meteu louco, ele... Ah, mas eu vou ficar muito buraco. Vai. Ele nem tinha descido. Ele meteu louco. É. Vamos ver. Todo mundo está esperando. Olha ele lá. Está abalando lá na fila para caralho. Cadê ele? Olha, está embarcando. Está embarcando. Está embarcando. Eu vou para ele lá. Acabei de falar para ele. Eu fui de uma puta. Sai, sai, sai. Vamos ficar na fila que ele está embarcando. Só que ele não sabe se vai fumar. Ah, não. Me agra. Espera aí. Ele disse a mão. O que ele faz? Ele falou assim, olha. Vocês vão entrar na aeronave. Mas não sabe se vai voar. Pode ser que cancela. Não, vai se transportar. Para São Paulo. Não, é porque as nuvens cobriam o pão de açúcar. A gente vai bater no Cidinho. Não, vai bater no Cidinho. A gente vai... Agora não vou nem entrar nesse avião. Para que ele pegue desculpa para Deus. O que é isso? Desculpa para Deus. Desculpa para Deus. Desculpa para Deus. Rapaziada, olha o bagulho para nós não viajar. Eu acordei tarde. Mamã, me açucinando. Depois... Mamã, me xingou tanto, rapaziada. Ele chegou lá, eu pensei que era a polícia. Eu não preciso sequestrar. Bora, porra. Aí, rapaziada, nós chegou aqui. O gélio estava sem documento. Nós quase não viajou. Aí, agora que o cara disse que não sabe o que eu vi, vai subir. Viado, que ainda não pega amanhã. Eu posso ir. Amanhã é meu limite máximo. Eu tenho a segunda. Amanhã tem que estar lá, né? Manda, deixa eu ir para o cantelado. O que é o que é, gente? A mãe, já está 3 mil reais a passagem. Deixa eu deixar. Não, mãe. Tu acha, Viado? Vai ter a volta com ele, porra. Bora, pai. Obrigado, viu? Mano, se eu fosse vocês, eu não ia, velho. Pagou o seguinte, foi ali no banheiro. Está ligado, né? Arramar. Vai fumar. Ele vai fumar. É, nada, moleque. Você é o fã. Abraço. Dá uma atenção por cima. Só pela humildade. Vamos subir lá, gente. Vamos subir lá, gente. Vamos. É, mano. Sei lá, velho. Mas esse é o fã. Vamos junto. Gastão. Tu gastou 20 e meio, Gabriel. Como é que 20 e meio eu gastei? Não gastei nada. Porque Gastão, foi mudo. É uma mal. Ela vai subir lá de novo. Vem. Aqui é a Nicole e o Bá. O que é isso? A mãe é do Pânico, a Nicole e o Bá. O cara é. Não conheço. O quê? Vamos lá. Dá uma entrevista aqui para a rede. Em live? É. Tu vai falar? Lógico. Vai, fala que é a Globo. Eu vou gravando. Não, vai, vou ter. Vai, vou ter. Vai, eu filmo. É isso aí. Tá ligado. Vai, vai, vai. Ah, mas eu tô com vergonha. Vem comigo, vem comigo. Ô, ô, ô. A mala. Pega, fala aí, ó. Deixa aí. Não. Bora, vem. Vai, vai. Vai lá, vai lá. Chega. Vamos embora. Será que você vai dar uma entrevista aqui para a rede Globo? Ah, claro. Opa. É bom ver como vai te entrevistar. E aí? Bebe. Opa, boca dizendo o nome da voz. Rede Globo ali, ó. O Globo. Globo Lênin. Estamos hoje aqui com o Nicole Baus e olha só. O que você tá achando? Pra onde, amigo? São Paulo. Ai, que fruto. Aqui tem. Vai pro Ferbo, né? É, e você tá indo pra onde? Eu vou pro Ferbo, pro festejo, lá em Floripa, pra Sertaneja. Roneário? Sou o Zé Neto Cristiano, bora. Vai me levar? Não, vou. Bora, bora agir. Eu quero agir. Aí, ó. Vou colocar seu cabelo. O que, ó, você ficou de acordo, amigo. Fiquei. Demais. Tá foda. Não sei se o avião quer subir, ó, esse tempo aí. Será que o avião vai subir? Descaralhar. Aí os fãs aí da Rede Globo. Já vai tirar foto. Obrigado, velho. Obrigado, velho. Obrigado, velho. Pega a mano. Mamã. Valeu. 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 Meu Deus, mamã tá nervoso, miada. Mamã tá tremendo. Mamã tá tremendo. Caramba, tá tremendo. É nervoso, mano. Ai, caralho. Cadê? Deixa eu tirar minha mão aqui, velho. E aí, cabrinho? O amor ficou nervoso, miada. Piado. Eu tô achando que vai cantelar, fiado. Nós dois, piado. Eu também. Mano, o meu é quatro e meiais. Falta duas horas e meiais. Tem muito tempo ainda. Será que vai dar, miada? Que hora é? Valeu. Pô, vai quebrar minha mão. Cuidado, hein? Cadê? Deixa eu ver que hora é. Duas horas. Dres, quatro. Faltam mais duas horas, velho. Deixa aí. 45 ou 21? É louco, mano. Não dá pra ter. O Pocah tem que ir pra cá, tá o osso, mano. Eu também vou pra cá, mano. Você queria ir pra cá, tá? Tu querendo ficar? Tu falou que queria ir pra cá, tá? E a escola? Você conta. Pô, agora o papo reto. Na moral. Se realmente... O que acontece, pateada? Esse avião canteral, o que acontece? Ele tem o alvineiro? Como é que é? Alguém sabe explicar? Alô, o barco aqui não vai, né? Que eu nunca vi, senhor. Explica aí como é que é. Amanhã vai estar pior por causa da chupa. Falou, boa viagem. Valeu, é nóis. Como é que é? Como é que é fazer live 24 horas? Que pesado. Oi? Faz live 24 horas. 24 horas. Porque se morre no tudo. Porque se vai no banheiro, tem que ir no celular. Ah, no banheiro não, né? No banheiro sem cerveja. Então vai, limpa, depois volta. É. Mas aí assim, normal, assim, tá ligado. Aí eu vou pra tudo. Você dá pra você quem faz São Paulo? Tem... Como é o nome do bagulho? Dental, eu acho. Não, Dental não, foi mal. Já sei qual que é. É o... Como é o nome do evento que... É. É. Cida aí mesmo. Vai, tá bom. Ele vai aí, ó. Tu vai? Por quê? A gente tava querendo isso, só que tá tendo chuva lá. Tá tendo muita chuva. Acho que vai dar uma merda. Sabe por que ele fala assim? Tá bom. É. Sabe por que ele fala assim? Alemão. É alemão? É, ele é alemão. Alemão, alemão falsificado. Ele é alemão. É porque ele sobreviveu aqui no Brasil. Refugiado. Refugiado? Você que resgatou ele? Ou a história dele é triste? Você contou a história triste e convenceu, né? E aqui no Rio? Tá todo o teu acosto, né? Alemão, eu só ando assim, ó. Trabalhar com o João Lopes ganha bem, né? Eu também trabalho pra ele, sabia? Ele trabalha pra mim. Sério? Eu que te contratei pra Blaze. Ah? Eu que te contratei pra Blaze. Foi, amigo. Glória a Deus. Gente, tudo bem? Pode chamar de volta com vocês? Pode, lógico. Fala na boca. Ai, caralho. Deixa levantar a minha pedaça. Viado, uma chão, minha mara. Tá tudo parado aqui hoje, né? Como é que eu não me entendo mesmo? Já deu, eu não conheço. Eu era teu pedido. O que que ela faz? O que que ela faz mesmo? Ai, obrigada, gente. Qual viagem? Eu quero aumento. Foi você que me contratou? Foi. Tô precisando de um aumento. Mês que vem vai ter. É? Você tá indo pra Curitiba? Tô. Só te dar uma. Tô sofando seus vídeos, velho. Da hora demais, velho. Isso de Ribeirão Preto é muito da hora, velho. Seus vídeos, velho. É nóis, tá? Mano, tu tá cheio de um cheiro até aqui, viado. Ele tá fumando, mano. Mau, mau. Viado. Ele tá se divestando demais, velho. Ah. Não se divestando de nada. Seira pica. Ah, peraí, peraí, pô. Que isso? A gente chapou muito, hein? Ei, é esse daqui. Hã? Será que você é? Tô conhecendo? Tu conhece ela? Tu conhece ela. Só de vista, assim, tá ligado? Eu não conheço ela, não, Tiago. Hã? Eu nunca conheço ela. Oh, senhor, senhor, senhor. Juro? Oh, senhor, senhor, senhor. Tu conhece, né? Vai dizer que você nunca... Não é que é foda. Pensita. Pensita é YouTube. O que que ela vai? Pra ver? Nunca descansa com a banana. Mostra aí. O que é isso, ó? Bora? Ô, Boga, vem aí, ó. Tira a foto com ele. Bora. Vai demorar, né? Vai. Nossa. Então eu vou pra cá. Não tem como viajar amanhã, não? Cadê o Tidormes aí? Qual foi o cancelado? Eu vou ter que mover o Pix. Já recebi, já gastei. Aí, ó. Foi cancelado, Mamão. Foi cancelado. De todos. De todos. Eu vou ligar pro Tiago, que tem dinheiro impressionado. Oxe, ele impressionado, ele é bonzinho pra emprestar. Ele dá tchau assim, ó. Ele é bonzinho pra emprestar. Ele é bom pra emprestar. E o preço é até baixar. Ó, que tá em casa. Opa, o Téo, pra nós. Muito, né? É tudo. Ela é do bem. Vai conseguir. Que tudo. É maneiro, a gente bobo, a gente. Nicole, deixa eu falar com você, que é um... Se mudar pra amanhã, você vai ver o afés. Escuta essa, escuta essa. Vão pagar hotel pra nós. Ele geralmente fala. Mas você, você sabe que você não pica qualquer hotel, né? É, eu quero pazão, pago pazão. Ai, ai, ai. Isso que é foda. Ei, qual que é o nome daquele... Qual que é o nome do seu bicho lá que você ama lá? Érica Marga. Érica Marga. É o quê? Eu vou botar o seu bicho lá, assim. Ei, bota um de boquinha. Boquinha, eu vou botar o boquinha também. Ai, que lindo. Saber que a casa dela... Vai ter um patinho e um peru, hein? A casa dela? Patinho. Patinho. Se a gente for ter um patinho, eu vou te mandar. Você já viu a casa dela no YouTube? Vai lá na minha casa, ele vai te querer fazer. É só combinar que agora tu vai pra festa de São Paulo com o seu votação. Eu vi lá... Ei, Nicole, é verdade que tem um espaço só pros seus bichinhos? Tem. Uma casa. Tem um espacinho que tem piscininho, tem lustre no galheiro. Você não tá entendendo? Você tá entendendo? Mostra com boca. Você não tá entendendo não, Boca. Tem lustre no galheiro. E eu naquele quarto, velho fedido lá. Quer me criar? Desse tamanho. E eu naquele quarto, velho, com o espelho quebrado, velho. Você tem noção? Minhas filhas virou a garota propaganda da maionese, ó. Maionese da época. A minha galinha. Olha a foto da minha galinha. Tem que respeitar a galinha dela. A maionese da Mayara, da Maraísa. Minhas filhas. Amor, né? Você não vai ter coragem de botar o nome de uma galinha, de um galo de John Vlogs em um... Claro que não. O Boca, você pode botar sabe o quê? John Vlogs, se não botar de galo, vai ser babado, porque ele vai pegar minhas galinhas todas, né? Vai, vai. E ali pega mesmo. E outra, se tiver um galo... É aquele meu patrão, né? Você é galo. É. Olha que perigo. Oi, pede ao metro de mim lá. Deixa que eu ligar. Gente, eu falo lá no... O John lá é lento. Eu falei e o mundo parou na hora. Porque o quê? Ele mande tudo. É, você manda a chuva. É. É. Mas tá bom. O senhor já usou, tá no quarto? Mas eu adoro o John, já no quarto de mim. Olha, chama a nós pra não conhecer se não se... Bora, vem gravar. É sério. Eu que tô com vocês. Papo. Dourado. Nada, não. Vocês... Não, vocês é... Não, vocês é ganhido ou... Não, vocês é ganhido ou... Ela é zíquica. Ela é zíquica. Não selou. Não selou meu rosto. Corre lá no bicho e não tá ligado. Fazer completo, né? Ah, velho. Agora você faz... Vai ter que ir lá no bichê... Ó, e aí? Não, não tem problema. Eu sou um presente. Você tem que fazer o meu rosto? Já liga lá, fala. Já faz stories. Opa, cancelou meu voo pra não dar bugado. Porque a culpa não é sua. A culpa é de quem? Da gul. Mas aí ele tá parado. Tá parado o teu tempo porrido. E o PIX? Eu recebi gasto. Vai falar de vez. Vai. E se não pagar... E nós? Cartão. Vou pra mim fazer escândalo da porra. E eu tô na bota respirando dele. Louco pra fazer escândalo. E agora? Como é que vai fazer pra chegar lá? Que piada, ó. Deixa eu falar com o cara lá. Filho, bora votar. Vai lá, viu? Bora votar, bora votar. Deixa eu te chamar pra gente falar com o cara. Valeu, viu? Beijo, Luquinha. Boa sorte. Aí, Lézinha. Então nós aí... Vamos logo fazer alguma coisa? Vamos. Obrigado. Ei, vamos de margem, rapaz. Cadê o Alemão? Tchau, velho. Ai, Alemãozinho. Ai, que lindo. Peraí, ô. Como é que é? Ó. A minha não tá cancelada. Eu vou ter que ficar aqui. Já cancelou. Já é tua, viado. Não, cara... Cancelou tudo. Bagulho seguinte. Dona tu mesmo, ó. Tenho certeza, viado. Bagulho seguinte. Absoluto. O cara falou. Tu vai ficar aqui de xereca. Cadê? Deixa eu falar pra fora. Eu mesmo tô indo embora. Eu também. Eu já falei com o meu mãe já. Eu vou mandar algum amigo meu me buscar. Vamos de carro? Lucas Gagliassi. Diga pra ele. Não, ele tá aqui. É lá na BGS. Segura aí, segura aí. Fala pro cara. Ei, vamos de carro? Vamos. Eu conheço o motorista que leva aqui. Quem? É o irmão do Cerol. Ah, ele tá em São Paulo. Mas, você sabe se eu puxei uma carteira e algum motorista pra levar? Vem normal, no amor, no arroba. Ah, não. No arroba é foda, né? Não, mas dá qualquer quinhentinho pra ele. Qualquer quinhentinho. Acho que o cara consegue. Mas, que ano, hein? Pode segurar um pouco, que não tá canterado ainda. O teu tá, viado. O teu. O teu. Ele falou. Viado, mas... O nosso é o 10, lá. Ali tá ainda, rolando. Ele falou que o senhor tem que ficar um pouquinho. Espera um pouco. Ai, mas já tem três horas que há, não. Eu já tô com o cu trancado lá. Ó, meu cu aqui no chão. Deixa eu pegar. Eu tô aí de volta. Meu cu caiu da bunda, já. Aliado, ajuda a nós. Só quando reabriu o aeroporto. O cara não tem nem o tempo. Liga lá no aeroporto, lá, pra mandar abrir pra nós. Amigo, eu tenho o número do gerente aí. A gente quer subir mesmo assim. Não tem como. Não, mas só nós no avião, eu e ele. Nós assinamos o contratinho. Tem como alugar um jato aí, daqueles mais peculiares? Mas se o avião não tá subindo, imagina o jato. Aqueles que a hélice é assim, ó. Aqueles antigos. Amigo, hoje nós tá pra aventura. Bota a minha passada. A gente não esquece de aventurar aí, pô. O cara disse que não tem nem tempo. Ele vai ficar cinco horas aqui, pô. Mas eu vou ficar aqui, pô. Deus ama a gente. Amém, gente. Vai subir. E não vai descer. Aí a queda vai subir. Vai subir. Para a boca. Isso é tudo, caralho. Vamos de carro, pô. Cara, vamos de carro. Calma, eu fiquei meio pago agora. De carro, eu me sinto seguro, velho. Eu fiquei meio pago. Veja, isso aqui é um sinal, velho. Tá acontecendo várias coisas. Vamos pegar um carrinho, qualquer quatro horinha. Olha o jato, olha o jato. Vai de carro ou de avião? Ô, jato, de carro ou de avião? Não, de carro é foda, viado. Quatro horinhas, fio. Cinco. Mas como que vai ter lixo o carro? Irmão, é melhor cinco horas de carro. É quatro horas com aqueles esportivos. É melhor cinco horas de carro, quarenta minutos de avião. Com tantas turbulências e nuvens. Tá, mas quem que vai ter lixo o carro? Porra, motorista. Irmão, posso falar um bagulho pra você? O João me ensina uma parada aqui, eu falo pra você. Se for a minha hora, vai ser boa, boa. Ou lá na estrada ou aqui. Não é bem assim, pai. Irmão, vai dar tudo certo. Não é bem assim. É, pensa positivo. Irmão, e outra? Pensa positivo. Posso falar um bagulho pra você? Não é bem assim. Não é que pode ser nosso dia. Eu vi o vídeo ontem. Pode ser o dia de alguém que tá indo pegar esse voo agora. Tá entendendo? E é um sinal pra gente não ir. Não pode ser nosso dia. Pode ser o dia de alguém ali que tá ali. E não vai na volta respirando. E não vai na volta dele. E é um sinal. Não vai, não vai, não vai. Vamos de carro. Aí, porra. E de carro não pode ir o quê? O chat vai dizer. Chat, carro ou avião. Tá, mas o meu vai ter que ficar. O cara lá fora não, o cara de cama. Aí, ó. Viado, eu animarei de carro. Por que eu posso falar assim? Rapaziada, chat, vê se vocês estão comigo. Se você estiver falando besteira, não vai aqui. Se não é morrer, é culpa de você. Pega a visão. Rapaziada, ó. Ó, mamau... Vou botar, pai. Vocês são muito seu fã. Pode chegar, pode ser. Só escuta essa linhagem aqui. Escuta essa... Nós tá com o pé, tá tudo na frente. Ó, mamau tava me acordando, me xingando. Eu não acordei e nós atrasou. É mesmo. Vai. É mesmo. Mamau me xingando. Pô, beleza, mais um ponto. Atrasei mais uma vez, mamau me xingando já porque eu não queria ir. Segundo. Chegou aqui no aeroporto, tava sem autorização. Segunda vez que era parar no Rio. O cara disse que a gente não podia embarcar. Terceiro. Aí, do nada, o cara não conseguiu. Terceiro. Minha mala, que não queria entrar. A mala do mundo. É, vou entregar a mala. E aí? E aí? E aí, meu irmão. E já foi embora. Terceira. Quarta. Qual foi a quarta? É. Irmão, nebulosas. O cara disse que tá sem dúvida, um pôr de açúcar. O avião pode passar direto. O avião não enxerga. Ah, tá ligado? Entendeu? Tem que subir voando pra cima. Igual um jato. Tem que desgovernar, eu tiro no escuro. Eu tiro no escuro. E o cara disse que não tem tempo de estimativa. Tem que ficar aqui... Mano, e carro? Qualquer quatro horinha. Se nós sair daqui, vamos pôr. Cinco horas da tarde, nove horas nós temos em São Paulo. Ó. Bate o rádio aí. Ó, meu aliado. Tem coragem de buscar a minha mala lá que eu tô metendo mais? Deve que tá lá dentro do avião, já. Cadê seu cartão de duro? É o Boca ou não é? É o Boca de 09. Esqueça tudo, não é bravo. Manda um beijo pra Nejaim e pra Rodolfo. Beijo, Nejaim e Rodolfo. Aquele abração do Boca. Papo só. Papo só. Vambora, Nejaim. Ó, posso parar? Se você sair, eu não vou sair aqui. Eu não posso perder. Porque se tiver que valorar, eu vou perder dinheiro fora. Aí eu vou ficar. E posso falar pra você, Cabrito? Você se fodeu, porque quem pagou nossas passagens foi você. E você não vai receber. Você não tá... É, é, e aí? A culpa é minha? Agora é culpa é minha? A culpa é tua, porque tu comprou no dia errado e na hora errada. Exatamente. Agora pronto. E outra por quê? Agora pronto, eu comprei errado. A culpa é minha. É eu que vou pagar. Calma aí, vamos lembrar aqui de hoje. É isso mesmo. É isso mesmo. Ó, dá o papo. Comprovante da bagagem? Joguei fora. Valeu, Trapiuta. Posso falar mais um ponto? Enviaram no e-mail do Cabrito que a passagem foi cancelada, não foi? Foi mesmo. Não enviaram no seu e-mail que a passagem foi cancelada? Não, o pagamento... O pagamento foi cancelado. Não, não foi cancelado. Oh, meu Deus. Oi, duro tem que andar com duro. Duro tem que andar com duro. Duro tem que andar com duro. Viano, tu vai ficar aqui no aeroporto até quatro e meia da tarde? Putz, eu vou ser cancelado? Irmão, o nosso... Eu vou cancelado aí. Irmão, o nosso... Irmão, o nosso... Irmão, o nosso... Já tem duas horas que tá aqui. Duas que o teu não vai ser. Irmão... Tu acha que o tempo vai melhorar em duas horas? Ei. Vou direto com os braços da minha loirinha. Oh. E eu? Ela tem uma irmãzinha. Mãozinha. De 18 aninhos. Cadê o Tota? Tota. Oh. Mas fala pra nós. Quem é que trabalha no ataque? Você ou ele? Eu sou a Cacrute. E ele? Vem defendendo. Só com o gol. Ele não brinca... Eu e Tota, rapaziada. Uma brincadeira foda se ela brincando ontem. Gol a gol. Como que é o gol a gol? Ensina a nós. Ele chuta as bolas, chuta as bolas. Eu ganhei do gol a gol. Foi 4 a 0, se não me engano. Oh, mas tem que parar. Vamos parar sério. Vem cá. É só ir lá na esteira 4. Esteira 4? É, vai lá pegar as... Bora, já. É o chefe. Vai só sair aqui. Saiu a vida, vai sair aqui para a gente para as balanças. Ah, mas se não for cancelado, ele vai perder, né? É, ele vai perder. Vai perder. Aí, ó. Não compensa. É melhor esperar, mano. É melhor esperar. Mas... Você acha que valeu lá de avião? Só acho que valeu lá. Olha, ele falou que valeu lá. É melhor você não sair. Ele falou. É melhor não sair. Vai perder dinheiro fora. Mas vai ter. Mas a qualquer momento. Não a qualquer momento que horas. Aí... Não compensa, mano. Vai gastar dinheiro fora, mano. Porque este carro é... Ó, ele falou. Esteira 4, já foi. Ó. Ele falou que a qualquer momento pode. Pode demorar. Vai cirou lá o avião. Vai perder dinheiro fora. Entendeu? Ele falou que vai lá o avião. Ele... Ele sabe. Mas a qualquer momento que vai. Só que vai demorar. Espera aí. Olha aí, ó. Na tireta ali, ó. Não compensa. Eu vou ficar, mano. Eu vou ficar. Que pode a qualquer momento. Mas a qualquer momento pode... Mas eu mandei minha mala sair do avião. Então vambora, mano. Pega um carro. Vai, vai, vai. A gente vai pagar, viu? Foda-se, viado. É. Foda-se mão de vaca no caralho. Foda-se mão de vaca mesmo. Vai ficar aí? Pô, claro. Vai lá, pô. Vai gastar dinheiro fora, mano. Pô, nem dormi, viado. Nem dormi, cara. Mas deixa eu falar. Tu vai de carro? De carro. Vai querer ir com nós? Você dorme no carro. Irmão. É merreca. Irmão, merreca. Dá 500 conto eu pago. Eu pago. Mas já vai agora direto, direto? Irmão, eu pago. O motor aí. Já dá um salve aí. Já vai direto. Já vai direto. Eu conheço o motor aí que leva nós lá. Quem? Um parceiro meu. Então, diga aí. Fecha ali, tá preparado? Irmão. Que via... Desgraça! Existe quantos anos no mundo todo? Piado. Nossa, eu quero deitar ali. Eu quero um carro confortávelzão, patinho. Que fã? Tem como ser fã? Fã? Agora deu desgraça. Eu nunca escolhi. Opa, lá na cima. Vem, vamos embora. Então, bora. Vamos de carro agora, marcha. Tá bom, já bora. Tô com você, então. É isso. Vamos junto. Meu amigo, eu espero que o avião tenha canterá para recuperar dinheiro. Tá comigo. Rapazinha, quem vai pagar o bagulho de carro? Sou eu. Pode dar até 13 mil. Eu espero que o avião canterá para poder devolver nele. Vai cancelar, Deus é maravilhoso. Tu acha que o tempo desse alguém vai voar, velho? Eu espero. Meu amê, jejum, né? Britinho, é melhor a gente evitar, né, amigão? Vai pintar, é? Mas vamos lá, vamos lá. Ô, vai pagar aí. Aqui vai pagar o rabicó, trá. Rabicó? Pode morrer, irmão. Esquece. Se for de morrer, irmão, até parar de falar de morte, velho. Nós estamos vivos. Ah, vai embora amanhã, boa, boa. Ah, vai embora segundo, boa, boa. Terça, ano que vem, boa, boa. Tudo tem um jeito. Só para morte, que não tem. Se for de morrer, vai morrer, pai. Para morte, tem jeito. Não tem. Tá ligado? Você é o próprio, o próprio. Posso me tirar foto? Agora. Agora. Zé, cara, tira para nós. Mas é o seguinte. Todo mundo que está tirando foto tem que fazer a dança onde tinha que ficar. Ah, não. Não, não. Não precisa. Obrigada. Se você não fazer a dança, não tinha foto. Ela é humorista. Brincadeira. Né? Você achou que sua brava aqui estava falando a verdade? Foi brincadeira. Quebrou. Vai pagar a telula dela. Quebrou não, né? É isso. Ah, tá bem. Ah, tá bem. Obrigada, viu? Obrigada. Eu fui chato. Foi. Desculpa. Opa. Eu gosto de ser chato. Vamos embora. Ótimo, não tem que dar gol do ouro. A gol. Lá. Mas tem que fazer a... A dança. Dança para nós vermos. Mas... Diga-se que é com duro. Diga-se que é com duro. Diga-se que é com duro. Fica com Deus, hein, bravo. É lá. Estamos juntos. Olha o seu bravo. Veitura. 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 E ato. Qual é a sala? Mortadela. Já para pôr mosturiça. Vamos tirando. O duro. Já vou arrumar a motorista pra nós. Já ligou? Que horas? Agora! Aí, quer melhor? Vamos alugar a porra de um carro e eu que vou no toque, aí eu não dormir. Tá vendo? Viado, hoje tá dando tudo pra dar errado. Como o cara quer dirigir, aí dorme no volante, vai todo mundo ir pra casa da desgraça. É, morra. Viado de mamãe, é muito fácil dormir no volante. Um gordo desse dormir no volante, que é um plebre. Hoje tá tudo propício. Oxê, isso não tá chovendo não. Ih, oxê. Ih... Rapaz, isso não tá chovendo não, hein, tropa. Tô vendo ali, ó. Ô, mamão. Mamão. Parou de chover. Parou de chover. Cadê a manhã do mamão? Oi. Parou de ser burro. Oi? Parou de ser burro. O quê? Não é chuva, é o tempo. O tempo tá ruim, as nuvens, neblina, a camada de ozônio. Ah, agora tá explicado. Eu achava que era chuva. Que chuva, porra? É que eu sou churdo, né, mano? Foi mal. Voltar lá pra perguntar, cara, essa porra. Ali, ó. Ali, ó, lá no meio. É, e... Porra, eu que tô cuidando. Não é homem, tu tem 30 anos, porra. Tá parecendo uma criança, 15 anos. Porra, isso. Só, porra, eu tenho 23 anos, eu sou cara de homem, eu sei tudo. 23 anos, parece que tem 13. Ih, mamão, tem quanto idade? 30 anos, e parece que tem 15 anos. Oito, parece que tem oito. É, eu que cuidei tudo, não foi? Aham. Para aí, porra. Dá um quilo, caralho. Mamão, todo pei passo, nem sabe, nem arrumou a mara. Eu que arrumei tudo, eu arrumei a mara do Pocah, deixei tudo preparado. Rapaziadinha, eu parece que tem quantos anos? Vamos lá na rocinha, buscar o Toto. O quê? Vamos lá na rocinha, buscar o Toto. Subi lá. Deixa eu falar o bagulho. Toto dormiu lá com nós. Me acordou, ele te acordou também? Aham, me acordou. Nove horas, você acredita, eu fui no menino novo. E sabe quando ele foi dormir? Ah. Oito. Isso, meu Deus. Foi. Mano, eu também. Vou te falar. Ele foi dormir oito. Calma aí. Eu dormi até te horas, só porque eu estava arrumando a mara do mamão. Mano, você era muito chato, viado. Fala o que tu quer, desgraça. Com licença, por favor. Tira aí. Viado, tu. Ô, pediu lá, pediu lá na mala. Mano, que cara chato, ele me liga. Ele desliga, mano. Porra, viado, eu vou bloquear ele. Ei, na moral, parceiro, quem sempre se dá bem é gênio, papo. Mano, por incrível que pareça, aquele filho da puta. Sempre se dá. Eu arrumei a porra da parceria com o hotel, ele ficou com a porra do hotel sozinho pra ele. No quarto sozinho. Ele, mano, só vindo a bota respirando esse moleque. Mano, mamão precisando de um quarto, parra. Fiquei que é que é, porra, você é que é que é onde? Mano, rapaziada, o mamão, o mamão ficou de xereca. A mulher dele foi embora, dormiu com o cabrito porque não tinha quarto. Aí chega gênio, o mamão chama a prima dele. Eu falei, eu não vou gostar mais de dois mil reais. Dois mil reais. A prima dele, a prima do mamão já tava o quê? No pente do bocado. Era só eu pentear o cabelo. Chega gênio. Chega gênio. Dá dois papinhos no ouvido. Quando eu olho pra... Assim, outra. Rapaziada, quando eu olho pra trás, cadê a minha mulher? É, irmão, quando eu olho pra trás, eu falo, e aí, morena? Quando eu olho pra trás, eu tô tonto. Eu falo, de novo, gato. De novo, tonto. Não, e gênio tá correto. Aí eu chego no hotel, chego no hotel, eu falo, carai, mamão, deve estar como? Não, eu fui buscar o papel do bom, quem tava lá? Bom, bom, filho. Bom, bom. O gênio, parça. Parça, eu cheguei, eu falei, carai. Eu cheguei, eu vi a bolsa da bombom, a roupinha de cima e a roupinha de baixo. Eu falei, ô, gênio, essas roupas nada é bombom e a bolsa. Ele, deu faltando um papel, quase fudeu com nós. Mano, gênio, ele é um cara da hora, mas ele, quando tá com alguma mulher, o bicho. Eu falei, mano, dá os dois papéis pro mamão, que eu preciso viajar. O bicho nas pressas. Deu um papel, que era o papel do Joe, ele falou assim, ó. Ele falou assim pro Tonto, mano, se alguém vir aqui me acordar de novo, eu não vou nem abrir mais. E outra, eu comprei o pentezinho e o... Eu comprei o pente e a pomada. Aí eu falei, parça, deixei meu pente e a pomada aí, tem como me devolver pra me levar embora? Que eu comprei um pente e uma pomada, deixei na casa da Tira. Aí eu tive que comprar outro pente e outra pomada. Viado, ele chegou com o pente e falou, opa, cê na moral? A pomada não tá aqui não, deve cê ter deixado em outro lugar. Caralho, viado, se o pente tá aqui, a pomada não vai tá procurado direito. Opa, cê na moral. Rapaziada, deu o homo gel, ele é um cara da hora, só que ele é muito malandrão. Muito malandrão. Viado, ele tem que tomar um cacete, viado. Tem, 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 tem. Viado, tem que tomar... Rapaziada, eu gosto dele, só que ele pensa que nós é otário. Ele fica, e aí, xará, qual foi? Tipo, tratando nós como um fiotinho, viado. Nós guia da Tiradente de toda... Lá do São Armandáia, lá da fora. O cara pensa que nós é fiotes. Tipo, ele é um cara da hora. Pô, mas aí ele pensa que nós é fiotes. Trata nós assim, rapaziada. Esse é malandrão, parece, né? Tô acima de nós. E nós que tá carteira nascendo, e o cara... Até o dia que ele tomou um cacete. Fica sozinho, com o sozinho no quarto. Até o dia que ele tomou um cacete. Eu fico incerto. Você, ele tomou prejuízo do caralho também, no quarto. Se você queria vestir, né? Naquele jetão, eu ia dormir no quarto do povo, cara. O quê, viado? Eu falei pra você na festa, viado. No quarto do povo que é onde? Eu vou dormir onde? Ele não vai lá onde? Eu falei com você. Ele falou. Falou. Você que não quis fazer a boa. Você não quis fazer a boa. Aqui, ó, você não empurrou o teu bem, aí você não quis fazer a boa. Ah, eu não queria, eu estou falando com o teu, o teu. Por que eu vou ter no... Ô, irmão, eu falei o parça. Botei, era e eu vou no quarto do Pocah. Eu vou deixar, eu vou ter aproveitado. Eu falei o que para você? Eu falei, eu vou assistir um episódio de Grey's Anatomy com a minha gatinha. E você falou o que para mim? Não vai assistir, não. Não, viado. Como? Como que tu falou? Como que tu falou? Repete. Eu quero assistir um episódio de Grey's Anatomy com a Netflix. Oi, viado. Ela falou isso? Eu? Ah, disse... O que é isso, pelo amor? O que é isso? E não chama essas primas suas mais não, viado. Papo reta, bombom, desceu o valsh dela total. Ai! Desceu o valsh. Seu valsh tá ligado. Tá ligado que o tratamento... Pera aí, ó. Tomara, tá ali, ó. Pega, pega. Ei, do... Ô, viado, meu celular, viado. Você vai me dar outro, viado. Quebrou o tempo do meu celular, viado. Vem. Vem. Ele caiu, viado, meu Deus do céu, viado. Quebrou? Quebrou? Quebrou o quê? Vai se tomar no cominha que quebrou. Ah. Clipe. Clipe. Clipador esse. Eu faço a boa, não faço. Eu sei fazer um clipador. Viado, que queda do caralho, meu irmão. Viado é inveja, mano. É inveja. Vambora, vai. Vambora. Vambora. E aí, vamos para que hotel? Ó, mas... Vamos para o hotel ou vamos embora direto? Ué, mas... Vamos direto. Vambora. Você perdeu o seu hotel. Não, dá para botar o hotel lá, não mesmo? Nacional? Calma aí. Vamos embora direto? Ou vamos para o hotel? Direto, direto, direto. É melhor. Primeira coisa que a gente vai fazer. Ah, mano, melhor. Você só quer comer, não, viado? Não, eu só comi. Você que sabe. Vamos para o hotel primeiro, depois a gente come. Bora. Que hotel? Nacional? O Nacional, nós temos aquela velha. Calma. Não, calma aí. Nós vai ligar para ver se o cara libera aquele velho quarto. Fala, poxa, aliado, será que a gente perdeu o nosso voo? Calma, vou fazer assinatriz. Liga de vídeo. Vou dizer que eu vou... Cuidado vai dar o número. Relaxa, eu vou dizer que eu vou dar uma moralzinha. Gente, Pivete, está aí para dar um seguidorzinho para aquele autor nacional? Cuidado vai dar, carai. Amigão. Sala a boca. Amigão. Diga. Onde você está? Estou no escritório bem enrolado aqui, despachando as coisas aqui. Cusão, você não acredita o que aconteceu? Estava aqui no aeroporto, aí aconteceu um vendaval aqui. O avião teve que descer, tá ligado? Aí, aí não vai embarcar mais, Cusão. Só que a nossa diária já acabou, né, brabo? É, cara, e agora tem essa turma que vocês desocuparam, já tem uma turma que já entrou agora. Ai, Cusão, mentira que aconteceu isso. É, cara, assim, sai um quarto para entrar outro hóspede, entendeu? Aí não tem mais nenhum quarto à disponibilidade. Cara, tem que olhar. Cusão tava louco, tá ligado? Dá aquela morazinha para o hotel nacional. Hoje eu ia botar fuder. Ia botar duzentos mil seguidores lá. Você nem botou um vídeo, isso é sacana. Irmão, irmão, na moral, hoje eu tô pra foda. Irmão, quer bater duzentos mil seguidores no hotel nacional hoje? Como que cê bota duzentos mil seguidores? Oxe! Isso até pra eu dar risada, né, brabo? Oxe, dois palitos. Faz nóis rique. Irmão, irmão, faz a gente rique, eu faço rir. Eu vou postar agora. Rapaziada do hotel nacional me salvou. Tava sem dinheiro, sem hotel. Vou cancelar do hotel nacional. Vem, me deu moradia. Esse hotel mais bravo do Rio de Janeiro. E aí, meus seguidores lá, na loucura, viado. E é papo de duzentos mil seguidores. E um minuto. E vinte mil hóspedes pra amanhã. E se não botar, faz como? E se não botar? Não tem essa possibilidade se não botar, bravo. Eu botei, viado. É que era aí, irmão. Agora, é uma suíte só, né? Se eu conseguir, porque tá duas, vai ser mais difícil. Irmão, se conseguir outra, irmão. Mas tenta conseguir duas. Que tipo, eu tô com um gordão. Uma, uma, um surdo. E eu, tá ligado? Tá ligado com uma chibata grande, aí fica... Tipo, tem que ter dois lugar. Um pra botar outra minha chibata. Aí, o gordão e outra barriga dele. O surdo e o aparelho. É até... Mano, até amanhã, pai. Amanhã, de manhã cedo, nós, ó. Tá, ó. Partindo. Tá. Me dê uns dez minutinhos aí que eu te... Dez minutos, daqui a pouco eu te... E outra, já vou fazer essa meta aqui pra pensar de um plano pra divulgação até hoje. Tá. Deixa eu te ligar, tá? Beleza. Eu só vou resolver aqui. Valeu. Irmão, se o Pivete não estiver na live, eu tenho um plano. Eu tenho um site aqui que compra seguidor. Viado, ele vai botar fudendo, velho. Relaxa que o Pivete eu tenho contato direto dele. Viado, já liga aí. Viado. Já fala pra ele que você foi pra Arábia e tem uns fãs de lá. Viado. Viado, eu acho que tem que voltar fudendo. Se não, cara, fudeu. O cara disse se não voltar. Ô, tem uma senhora rapaziada. Tá com 152. Já começa... Já começa dando aquela seguida de acordo. Fala, dá um tempo pros caras, que os caras 0-1. Já dá aquela moral aí. Vamos chegar. Porque eu tenho um plano. Chega até quanto? Eu tenho um plano, rapaziada. Ah. Quando... Quando... Vai entrar uns árabes. Mas tem que vir os normalzinhos, pros normalzinhos ficarem lá em cima. Pra eles não perceberem. Tá ligado? Vai lá, rapaziada. Dá uma moral aí, ó. Motel Nacional Rio. Rapaziada, dá aquela moral, seus braços. Dá uma força pra nós, rapaziada. Pra que nós estamos... Perdemos o dinheiro, perdemos, será? Não. Se for cancerato, ele vai devolver. Só que preciso ver se for cancerato mesmo. Pra eu falar com o caralho. Rapaziada e outra. Comenta nessa foto aqui, ó. Hospedade pros BDJ. Isso, ó. Senão não vai derrubar essa porra aqui, o Paulo Andrade aqui, ó. Não vai derrubar essa porra nesse hotel. Vamos fazer uma greve. Aqui é a última postagem, tropa, ó. Quero vários comentários, seus brabos. Pra cima. Vai dessa moral pros BD. BDJs. Bora, rapaziada. Vamos chegar até quando, ó. Irmão. Nós precisa... Nós precisa de, ó. Se, ó. A galera tem que entrar e nós vai pegar o pivete pra botar trinta mil seguidor lá. Tá porra. Vira pra nós subir nosso vals. Nós vai ficar de rei lá, rapaz. É, ó. Fiii. Então, mora. Então, mora. A galera tem que ir seguindo. Pô, nós já... Tá ligado, pai? Aqui, galera. Oi. Vai mandar um salve pro Barra do Pomada? Lógico. Vai dar bagulho de graça pra nós também? Ué, rapaz. Não, é barra não. É um grupo de amigos. Nossa vez. Valeu, Barra do... Barra do Pomada. Barra do Pomada. Tamo junto. Aqui na Barça do Boca. Tamo junto. Valeu. E aí? Vamos carteirar? Viado, quer carteirar de verdade? Vamos botar no nosso story, viado. Fazer muita carteirada, né? Não. Se botar aqui... Passagem de graça? Ah, não. Não tô doida. Ó, e os nossos homens ficam cancelados? Casuca, Latam. Latam tá tendo. Latam... Se fosse Latam, não era cancelado. Mas a gente foi de novo. Caramba. Mas como é que Latam tá voando o outro não? Se é o mesmo céu. Mas tá com o pelado todo, é isso? Mas não é o mesmo céu? É. Mas por que o samba outro não voando? Pode fazer um vídeo, meu namorado, Nicolas. Oi, namorado, Nicolas. Pô. Aí fala pra conversar, pra devolver dinheiro. Vamos lá. Tchau, pra falar. Eu não aguento. Mamã, vem cá. Vamos lá, falar com o cara lá. Falar, ó. Devolver dinheiro. Vamos lá. Tem que ser pessoalmente. Pô, tá devolver dinheiro, tem que falar pessoalmente ali ou ligar? Eu acho que vocês tem que ir na loja da Gol. É com a Gol que vocês estão? O meu é... Não, tem ele. É o Gol. O meu é Atalanta. Atalanta? É. Então, tem que ir lá na loja. Vai aqui. Vocês não vão mais seguir no voo? Não. Mas vai demora que eu vou junto com ele. Nesse caso... O meu é quatro times mesmo. Então, você tá desistindo no caso, então acho que não tem quem do. Você tem que ver com o pessoal da loja. Não, o nosso... É, a gente desistiu. É o seguro. No caso ele também desistiu? Então, a gente tem que ver com o pessoal da loja. Aqui é só o mesmo, é uma questão de bagagem. Mas será que o meu vai devolver dinheiro? O meu é quatro times mesmo. Então, tem que ver com o pessoal da loja. Ah, então eu vou lá, vou lá. Tá bom. Ele consegue adiar para outro dia, né? Isso, tem que ver com o pessoal lá de Camilares. Tá bom. Obrigado, viu? É, vamos lá então. Vamos parar com a loja. Tem que devolver dinheiro, pô. A gente aproveita... Oi? Boca. 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 Cadê? Vamos ter mesmo trope... Aqui na esquerda... É, ali ó. Na esquerda. Opa, pera aí. Oxê. Onde é? Aqui, ó. Empate. Vem. Bora. Lá. Vai para cá. Vai para lá com a loja. Tá, vai indo lá. Parando com o mineiro. Oi? O quê? Eu vou ali fora fumar a pôr do cigarro. Ah, ali ó. Tem ali ó. Isso aí está ali ó. Tem isso aí está ali ó. Quer fumar? Vai estar um relaxinho? Um relaxinho? É, um café mano. Gostou. Gostudo pra caralho. Mano, eu vou te falar que... Ai caralho. Eu vou te falar que eu estou com vontade de tomar cafezinho. Mas se eu tomar café, eu vou estar com uma cagata mano. Mano, é isso aqui o cheiro. Mano, é isso aqui o cheiro. É esse cheiro mesmo. É esse cheiro mesmo. É de isso aí. Ah, é pipoca mano. É bom demais isso aí. É nóis. É amêndoa. É esse cheiro que tá comprando. Compa, é compa. Não, eu não vou comer não. Eu estou de boa. Por que? Você não engorda não. Nada. A Nicole Bosa acabou de comer aqui. Foi meu. O Nassato come aqui. Olha. É uma manipulação anti-waste né. Que agora não é mais né. Boca de zero e nove já cobrou aqui. Ai, todos os gênios que fazem o que comer aqui. Viado. Eu vou te mostrar isso agora. Caralho. Oh, pera aí. Deixa eu experimentar ali. Caralho. Cadê um pouco esse capertudo viado ó. Caralho mano. Porra. Caralho. A boca sumiu viado. Aqui atrás véi. Porra cara. Meu amor te deu porra cara. Sabe a gente engraçado. Ah, tá ali na frente véi. É foda né mano. Fica de olho com o porco véi. Oi certo. Porra, fiquei procurando um pouco e sumiu. Tu não quer provar não? Não quero não. Obrigado viu. Deixa aí para ficar quentinho. Vem aqui ó. Aqui tem ó. Aqui ó. Na saída. Mamãe minha. Cadê a boca? Tem boca. Boca. Bora. Vem de crá. Bora. Esse aqui tem uma conta da mala. Ele vai fumar. Ele vai fumar. Não, mãe. Eu vou com ele também. Não quero não ó. Fica ali sentado. Não, mãe. Eu vou ficar com ele. Não, eu vou ficar com ele. Tá de boa. Obrigado. Vai sentar não, eu tô de boa. Boca. Bora. Já me abençoou ó. Bora Boca. Pega a mara aí. Bora, bora, bora. Vai de cráfito. Certo. Vamos lá. Aqui ó. É o quê? Se você não botar cinquenta mil. Vou dizer nem duzentos. Cinquenta mil seguidores. Vou travar você nessa torta. Você não sai nunca mais. Irmão, pode deixar. Esse cinquenta mil vai entrar. Mamão. Mamão, fala com ele. Irmão, fica de boa. Vai liberar nossos hotéis relíquias. Tá ligado? Deixa eu te falar. Aqui as duas suítes, tá? O pessoal só tá vendo lá quais são. Pode voltar. Agora ó. Ele não fez nenhuma história nem nada pra dar essa morte. Irmão, a gente vai fazer hoje. E vai fazer o combo. Eu, mamão e cabrito. Vem cá. Vai de batida quando você puder. Tá? Lê um papel de mão. Irmão, é cinquenta mil. Deixa comigo, beleza? Com carinho. Tá? Bora, bora. Obrigado, tio. Cinquenta. Eu dou um mínimo hoje cinquenta, pai. Não, hoje vai um setenta. Ó a mara atrás. Ó a mara atrás. A mara atrás. É isso, valeu. Fez a boa, chefe. Ô. Bora. Leva aí. Leva aí, rápido. Ele quer fumar e... Eu vou morar na loja pra falar. Ó o Pinfeto falou. Ó o Pinfeto falou. Ó o Pinfeto falou. Vamos colocar mais, putendo. Não, a gente só vai... Ele só vai botar uma fumada. Não, tá de boa. Ele só vai fumar. Tá de boa. Ele só vai fumar. Tá de boa. Tá de boa. Obrigado, viu? Nada, tio. Tá à vontade. Pode chegar. Vai, fuma aí, ô inseto. Fuma lá, o Pinfeto. Toma. Quer uma água? Não, tem de boa. Tem de boa. Toma logo, vai. Mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. E aí? Ele vai conseguir bater a bola? O quarto? Vai. Um ou dois? Dois, mas tem que bater o seguidor, viu? Viado, tipo, mano, vai soltar o histórico. A galera vai bufum. Ina, vai ver o histórico. Oh! E aí? O Gelo não vai dar pra arrumar quatro pra ele, não, né? Não. Esquece, não. Se vira. Já pegou no sambuim. É. Porra, pegou minha prima, caramba. Bom, mãe, tua prima é? Ei, e eu vi ele reparando na bunda da minha loira, viu? Eu também. Você reparou? Aham. 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 E aí? Vou arrumar uma motorista pra nós. Aham. Ei. E aí? E aí? Já um negocinho? É. Cês. E aí? Cês. Cês, cês, cês. Em janeiro, para levar lá em São Paulo, faz completo, nós vai pagar aí, mano. Chama aí, já no privado. Perdemos, foi três voos, rapaziada, ó. Dando força lá. Se é Uber, uma conta, de carro, vai levar lá em São Paulo, vai hoje, não sabe. Madrugada, né, que não vai? Madrugada, né? Para lá lá? É, vai, vai contar, né? Nós nem dorme. Na verdade, o mamãe está querendo, é a cara dele. É, umas quatro horas. É isso. A gente chega lá que horas? Tete horas da manhã, né? Ah, eu quero ver minha loirinha. Meu Deus, apaixonou já. Vou ligar para ela. E aí, vamos lá? Ô, já fumou? Cadê o troco do milkshake? Esqueceu? Cara, é tão rico, hein, mano? Viado, só nessa vingir aqui para o hotel, eu deixei quatrocentos. Não, eu estou brincando. Juro por Deus. Viado, o privado vai demorar, Viado. Viado, é o seguinte, eu vou lá, eu vou ter que ficar aí e eu vou... Eu vou ter que levar meu aplicativo para receber o código. Então vai lá. Quer que eu fique aqui com a live? Não, só que eu preciso abrir um momento onde ela está no meu aplicativo, a passagem. Eu vou ter que fechar e eu abro de novo. Tu vai. Tá? Tu vai comigo não, né? Eu vou receber o seu também e vou ter foda. Pô, é o que eu estou fazendo tudo para você. Eu sou criança. Pô, não faz nada. E está parecendo uma criança. Cadê? Vamos lá. Eu vou tentar não fechar a live. Ô. Ei. Tu vai ficar aí, né? Eu vou lá, viu? Eu vou ficar aqui. Vamos lá. Vamos lá, parceiro. Eu vou ficar lá. Não dá para deixar a tabulagem maluco que eu preciso mostrar um código para ele. Está do meu... Eu vou lá. Eita, porra. Tem que ser um código dele. Pegar um passaporte dele para que eu vou venhendo. Ei. Ei. Tá bom? Me dá uma passada aí. Me dá, aqui, a passada. Eu vou mostrar um código para ele. Eu vou, né? Eu vou venhendo. Viado, eu vou tentar até não fechar a live, velho. Bom, tem semana, eu vou lá. Viado, está foda. Olha, está foda. E o documento? Hã? O documento. Será que pretido? Acho pretido ou não, né? É bom, né? Bom. Perdi. Aí, ó. Até que eu entrei, ó. O branco. E o bocão? E o bocão? E o bocão? Espera aí. Ô, velho. Eu não tenho mais roupa limpa, nem cueca. Nem... Até eu tenho, pô. Mas é até madrugada, pô. O Boca deve estar com essa mesma cueca uns quatro dias. Ah? Eu, a minha última cueca limpa, essa que eu estou usando aqui. Aham. Entendeu? Entendi. O senhor está muito asbio, foi aí. Tá, fica aí, ó, certo. Tenim, foi porra nenhuma que ele falou, trampa. Ai, ai, ai. Que complicado, mano. O mal-mal está aparecendo um cara de criança. Eita. Ui. Espera aí. Ui. Opa, porra nenhuma criança que não quer resolver nada. Eu estou cuidando. Eu comprei uma patate. Eu arrumei uma mara dele. Mas estou malento, velho. Ai, vou escutar um pouco. Porra. Esse homem, né? Eu vou aprendendo. Eu vou aprendendo. Cara, tem muita geladeira. Tá bom, não. Tá abrindo pai, né? É, eu sou pai e o mamãe é mãe, né? Mamãe é minha namorada. Minha mulher. Cadê o meu aqui? Aqui o meu, né? Lá do gobo. Eu vou perguntar se está para devolver. Outro mamão deve ser cancelado. Cadê? Eu não sei se é aqui mesmo. Apartado. Você vê? Essa aqui, ó. Espera aí, tropa. Segura aí. Espera aí, espera aí. Tchau. 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 Tá maluco, velho. Eu não vou ficar filmando. Eu não gosto dessa parata não, pô. Espera aí. Viado. Viado. Já está ali pelado, viado. E aí, o mamãe vai querer ir ou não? Ele vai ter que ir ou ele vai ter que ir perder dinheiro? Ele vai estar ali esperado. Já vai, pô, vai ter que ir agora. Vai, 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 vai. Se a mamãe quer ir agora, já vai, mano. Já vai direto. Deixa eu passar, deixa eu passar. Mano, o cara falou que já vai, pô, ó. Mas achei importante que ele falasse, mano. Parei que ele estava muito agoniado. Foi esperado, falando coisa. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Caminhão. Mamão. Mamão. Ei. Vai voar. E aí? Vai querer ir ou não? Vai voar o quê? Vai voar o avião. Vai, vai, vai. Vai, não. E aí, pô. Vai voar o avião. Vai voar? Vai, e aí? Agora? É. Vamos embora, então. Vai logo. Bora, 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 bora. Bora, velho. Vai. Tu vai ter que entregar isso. Bora, tem que ser rápido. Tem que ser rápido agora. Bora, bora. Mano. Tô. E aí? Vai que você está. Já vai voar. E aí? E aí? Vai querer ir ou não, vai. E aí? Aí, fala com o cara do hotel e tu, que não vai dar. Que tu mandou reservar. Eu falo, eu falo com ele. Então, bora logo? Bora. Bora pra casa? Bora. Tem que ser rápido. Vai lá, vai. Vai ter que entregar a chamada logo. Bora, então, vai. Toma. Tô com medo, vai. Bora. Bora, bora, bora. Como é que eu faço, pai? Pera lá. Pega a chamada, tem que ser rápido. Não, não, não. Porra, louco. Cadê? Ah. Mano, vai ter que entregar a chamada de novo, piada. Mano, eu parei pra ele poder se envolver. A passagem foi cancelada. Ele falou, não foi cancelada. Já vai começar a voar. Eu vou entrar, cara, não vou. Tá, então. Não, não vai chegar lá. Não, não vai chegar lá. Não, não vai chegar lá. Piada, tem que ser rápido e não dá tempo. Tem que ser rápido. Eu tô achando que não vai dar tempo, porque tem que entregar a mala, velho. Meu Deus. Tem que ser rápido. Eu tô achando que não photonismo. Tragam. Tem que ser rápido. Retro. Tragam. 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 . 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 e pronto vamos ó, muita prancha hein boca, boca pega a mala boca, vem pega a mala, pega a mala, vem eu vou esperar ele vir pra cá, vem é foda, eu não tenho avisado a rapaziada, pior que o cara parou que pipe voar você tem que ir pra sala de embarque não, é com ele que é meu amigo que vai é ele e ele e o meu é outro avião ele tá achando que era eu não, 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 eu, ele é meu amigo, fica tranquilo tá só tu pagar pra me raspar meu cabelo agora eu raspo agora a sobrancelha tô seguindo tá duro tá duro, tá quebrado as mulher te deixou aqui agora, raspa a sobrancelha agora tô seguindo agora, agora agora olha lá agora tá duro pro tipo o agutu quebrou na onça pro tipo mas tira a volta aí, boca é, tira a boca a boca tá boladão eu peguei demais em embarcar tem um arroz de feijão na barriga né, boca a boca é pica só disso é é é é é tamo junto ai, 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 ai mal, mal engraçado, que o meu é tipo 4 horas, velho obrigada tô boa, cara valeu ô, boca tu avisou pro cara que a gente vai ter avião bora, bora, boca eu tô ali pra entrar na live, quando você estiver na live, mano quando tu estiver na live, como que eu faço pra entrar na live de você? na live? é kink kink.com pega o escreve aí escreve aqui, mano a gente tá com cadê o mamão? o cara botou aqui, ó cadê? vai o cara botou escreve aqui não aqui, ó eu tenho que abaixar escreve aí ué, mano sempre que eu tentar na live de você, eu não consigo, mano para está aqui, está aqui abatido para, para boca para boca vamos para boca para aí, irmão obrigado viu tamo junto chacháguila Mano, pô, tem que aprender a virar homem, rapaz Fala, meu lindão Aí, foda-se, não tá lembrando não, velho Você vai, você não vai durar cinco anos, velho E você vai fumando cigarro o tempo todo Vai, a água que eu bebo pra limpar Não sei, já tô com 31 Tem um, você, quinze Aqui, ó, vem passando Vai pra cá Mano Ô Cadê meu outro celular? Aqui, Domingo, tô lendo chato, vou devolver Fica tranquilo, pai Tomar no fundo, parece que tem criança que não faz nada Eu que cuento tudo Viado, amanhã você vai comprar um celular novo, amanhã É, eu vou precisar, tá foda mesmo Tá foda Porque minha bateria vai pro espaço e depois eu não abro porra nenhuma Eu não trabalho 80 por ter, não frescura 80 mas se é, do 80 Vai porra nenhuma Se tiver menos de 80 por ter já não abro mais Ó Ó Vai porra nenhuma, mas só quer saber de Murangu Murangu, Murangu, Murangu Murangu, Murangu, Murangu Murangu, Murangu, Murangu E outra, mas eu vou comprar o quinze Pra ter três celulares, pra não faltar pra ninguém Poxa uma foto que você é. Comprar três. Vai comprar três. Vai comprar três, derrubar. Três. E compra cinco carregadores podati, ó. Mano, é impossível carregar, velho. Bora, boca. Vai, vai. Bora, bora. Tá com pressa, tu tá com pressa. Tem que ser rápido, viado. Vamo lá. Bora, porra. Vamo lá, porra. Pô, voltei, porra. Porra. Vamo, vamo embora. Vai, acelera, inseto. Segura aí, pateada. Pera aí, mano. Eu vou entrar raio aqui, pera aí. Vou entrar um aplicativo aqui. Vem boca, inseto. Boa noite. Segura aí, joga. Eu vou... Agora eu quero entrar pra ele. Pera aí. Segura. Nossa. Você sabe que é... Você sabe. Agora eu quero entrar pra ele dia. Agora eu quero entrar pra ele Porra. Você sabe que é que é com pressa? Isso aí Já tem o zero. Bora com as pressas coisas podob... Opa! 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 Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? O que é que tem não achar isso? O que é que tem não achar isso? Aí tem um... Fechou de uma olhada? Tá lagrado, tá? Tá fechadinho. Opa! 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 É foda, mano! Não presta atenção, não foca! Quem tá com presta vai perder! Cadê? Pra cá! Opa! 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 Rapaziada, eu aposto que ainda não vai poder voar Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL Vem lá Já vai entrar pra eu e tal Só porque ele é curto Gostou, tô delícia Olha a boca, fica junto com ele Tá meio que lotado Meu amor tô lotado Vamos ver o que o mamãe tá falando lá Vai lá Tchau Fica com Deus Tá com o veimado Tá com o veimado mesmo, Moitainho? Tá com o veimado E aí? Fudeu, viado Fudeu, fudeu Vamos, vamos E aí? Vem Vai, Boca Vai na frente, Boca Vai lá na frente É, tropa Finalmente conseguimos, Ritor Vê, né mano? A rapa A rapa, gente Vai deixar pra ficar roubando a feira Pera aí, deixa eu ver Pera aí Ele tá entrando na feira prioridade Tudo bem? Tá boa, cara? Lógico É lógico Pode tirar uma foto contigo? Pode Foi um prazer te encontrar aí, cara Tô junto, meu brother Adoro teu conteúdo Mamão Ei, Mamão Calma aí, Mamão Calma dentro lá Valeu Vale com Deus Fica com Deus, meu amor Fica com Deus Fica com Deus, meu amor Fica com Deus Fica com Deus, boa viagem Te amo, seu filho Fica com Deus, meu amigo Fica com Deus, meu amor Um abraçinho Gostudo Fica com Deus, boa viagem, viu? Ai, a mente descerta Se não fuderam Tô bendito Não gostei, criança Eu tô cuidando tudo Amiga Amo vocês Eu amo vocês muito, também, mãe Eu sou do meu emprego Valeu, boa viagem Valeu, boa viagem Valeu Valeu Vamos ver se foi confirmado Tchau, tchau, tchau Agora o meu Cara, será que o meu vai demorar muito ainda, velho Tchau, amigão Gostei de saudade Era pra ter... Era pra ter eu indo junto com ele, velho Ela chegou, mano, velho Que o dinheiro Ap 140... A lá, já entrou, tô certinho Vamos ver Vamos ver se deu o teto ali ou não Se deu o teto eu vou se virar Vou sentar, né Vamos ter um papel Ele está atuando a entrada Vou voar, né Estou muito carão, mano Que isso, tudo que eu resolvi, mano Tem que ser o papel Para ter ruim Vamos ver se deu ruim Minha multidão, mano Mas, senhora Ele está rindo É verdade Vai no amigão Vai no amigão Pera um multidão, não está errado Não pensa para o privativo Pera um multidão, amigão Vamos ver se deu o teto ali ou não Opa, tem um teto aqui, ó Você bateu certinho mesmo Boa, é isso Bora, certinho Opa, amigão Vou passar aqui Opa, amigão Opa Vou passar aqui Opa, amigão Está aqui Opa, amigão